Como é que vai estar o planeta? Não, ele já vai estar regenerado. Não sei. Esperamos, esperamos que esteja melhor. Mas esse processo regenerador, o processo de transição, ele não para nunca. Desde que o planeta foi criado, o planeta está em transformação. Ela é sutil, lenta, mas é constante, como tudo no universo. Então não adianta a gente reclamar da condição do mundo, da condição das pessoas, da condição do planeta, se a gente não muda as nossas atitudes, se a gente continua se irritando. Então eles continuam aqui, isso pode incluir lidar com situações difíceis, resolver problemas complicados ou simplesmente aguardar um resultado. A paciência também pode se referir à capacidade de suportar a diversidade sem perder a determinação ou a confiança. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o Evangelho, no capítulo 9, item 7, fala sobre a paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser ler depois, o texto é maior um pouco. Paciência é a virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Então eu marquei essas palavrinhas, porque o que os Espíritos nos trazem quando se refere à paciência? Equilíbrio, tolerância. Eles dizem que paciência é virtude, mas como é que a gente começa a exercitar a paciência? Quando a gente pede a Deus paciência, o que acontece na nossa vida? O que Deus manda para a gente? Você deita lá de noite e fala, Deus me dê paciência. No outro dia de manhã você aquada, o telefone toca, um problema. Porque através daquele problema, daquela situação, é que a gente vai estar exercitando a nossa paciência. E aí a gente vai estar preparado para enfrentar outro problema. E mais um problema. E eu canso de falar isso, porque isso é uma coisa que eu me preocupo às vezes, eu fico incomodado. Porque as pessoas falam, ah, existem pessoas que não têm problemas. Ou então a nossa vida está muito tranquila, Valéria. Hoje mesmo eu fiz uma proposta da Valéria para arrumar um problema para ela. Eu falei, sua vida está muito tranquila, vamos arrumar um problema para a sua vida. O Rogério mesmo, há uns meses atrás, ele falou que ia arrumar um problema grande para a vida dele, porque ele já estava com 60 anos, né Rogério? Ele falou, vou arrumar um problema, porque arrumando um problema, talvez me deem mais tempo para ficar aqui encarnado. E eu vou arrumando um problema para solucionar. É um pensamento, porque a gente tendo utilidade, naturalmente que se for uma boa utilidade, a gente vai ter um apoio espiritual para a gente se manter. Desde que a gente goste de viver e goste de resolver problemas. Não é? Então a gente tem que ter um pensamento e saber que a gente precisa de, primeiro, equilíbrio. Quando eles falam aqui de tolerância, que tolerância é essa? Aonde começa esse exercício de tolerância? Alguém aqui tem parente complicado? Teve gente que falou, iiiiih... Tem gente que não tem, né? Ou será que nós somos o parente complicado? Não é? A gente tem que prestar atenção nisso. Essa tolerância, ela começa dentro do lar, dentro de casa. Nos pequenos círculos, no trabalho. A vida hoje está tão acelerada, a gente está fazendo tantas coisas, que a gente quase não tem tempo para pensar muito. A gente tem que levantar e agir. E isso causa impaciência. Então, administrar o tempo, que é algo que é o bem mais precioso que nós temos, é o tempo. Todos os dias a gente acorda com o tempo pré-determinado, para a gente exercer, durante aquele período, tudo o que a gente precisa para aquele dia. É um benefício dado pela natureza. Se sobra tempo, vamos ocupá-lo. É porque a gente está deixando de fazer alguma coisa. Se a gente está aposentado e a gente está em boa situação, vamos trabalhar. Vamos buscar uma obra, uma obra de caridade. Busquem alguém para auxiliar. Essa tolerância tem que ser exercida nos seus mínimos detalhes. emprestando o ouvido. Ontem, eu falei sobre... Vou pegar aqui rapidinho, porque ela me mandou o texto, que... Eu vou lembrar o nome do rapaz. Está aqui, Rubem Alves. Eu já toquei nesse texto aqui com vocês. O texto dele, ele fala sobre escutatória. Olha o que ele fala. Eu vou ler tudo, naturalmente, vou ler um pedaço. Ele fala o seguinte, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho que ninguém vai se matricular. Se a gente vê um curso de escutatória, alguém aqui se matricula? Já pensaram nisso? Um curso para a gente aprender a escutar? Ali no laje nós temos 65 idosos que se você sentar do lado de alguns para levantar depois é difícil. Eles falam, 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 conta a vida e começa... E entra num assunto, daqui a pouco está em outro, lá... E assim vai. Tem necessidade de falar. Às vezes a família não visita. Mas para a gente fazer esse exercício, antes de buscar uma instituição, ou fazer uma tarefa dessa, temos que olhar para dentro de casa. Será que a gente está escutando quem está dentro de casa? Eu tenho um tio, essa semana eu estive com ele, ele é de Recife. A gente estava sentado numa mesa, eu, meu filho e ele. E aí a gente estava conversando, foi engraçado, porque no meio da conversa meu filho pegou o celular, e aí ele pegou o celular na mão, e aí esse meu tio ficou em silêncio. parou. Aí bateu... Ele estava demorando um pouquinho, cinco segundos e tal, olhando o celular e não se ligou, aí ele bateu no ombro dele e falou, João, pode terminar de olhar aí, que eu espero aí, depois eu continuo a falar, tá? Aí o João falou... Aí ele foi e botou o celular. Por quê? Porque a gente vê, às vezes, você vai no restaurante almoçar, jantar, você vai sair, às vezes você vê quatro pessoas, pai e mãe com duas crianças, a criança com um celularzinho, num desenhozinho, hoje eu vi isso. Hoje eu vi isso. O pai num celular e a mãe no outro. A gente tem que ter cuidado pra gente não fazer isso. Pra gente... Pra que que sai, então? Fica em casa, pede uma comida, vai lá, compra, leva, e como em casa, cada um no seu canto, cada um no seu quarto. Então será que a gente está fazendo esse exercício que ele está chamando a atenção aqui? Em casa, no lar? Ou no trabalho? A gente tem que ficar pensativo sobre isso. E ele continua, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio, o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente quer dizer. E aí que ele se prolonga, se alonga um pouco. Mas vejam se não é assim. Se alguém vem reclamar ou trazer um problema para a gente, automaticamente nós temos a solução do problema para a pessoa. Mas na hora, se eu fosse você, eu pegava, fazia isso, fazia aquilo, papapá. E a gente tem essa solução para os nossos? Então esse exercício, esse olhar é que a gente tem que ter. Por isso que eles chamam tanto a atenção aqui. equilíbrio, tolerância, a erros e fatos indesejados, capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, a qualquer hora, em qualquer lugar. Se formos destratados aqui dentro da casa espírita, qual será a nossa reação? Não, o que é isso, Valéria? Deixa quieto. Está ótimo. Não, você me diz, não, e nada. Está ótimo. Agora, se ela fizer a mesma coisa na rua, qual vai ser a reação? Será que vai ser a mesma? A gente tem que pensar nisso porque nós somos assim. E aí eu repito, não é pecado, eu não gosto de usar muito essa palavra, não tem hora que a gente usa, que ela vem. Não é pecado a gente ter esse tipo de reação ou ter esse tipo de pensamento. Mas quando a gente percebe que está errado, mudemos o raciocínio, mudemos a direção. porque o desequilíbrio, quando ele fala aqui, controle emocional equilibrado, o que acontece quando a gente se desequilibra? A gente atrai seres da mesma sintonia, pessoas na mesma sintonia, muda o nosso físico, a gente se sente mal, causa transtorno, há uma liberação de certos hormônios que traz problemas. e a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Experimentem. Se tem alguém na sua vida que consegue te tirar do sério, te desequilibrar, que conhece seus pontos fracos, essa pessoa tem a sua paciência. Não é você que a domina. Essa pessoa domina a sua paciência. a gente tem que aprender a se conhecer. Eu sou assim. Isso me tira do sério. Quando essa situação acontecer, eu vou ser diferente. Eu vou me posicionar diferente. Porque eu preciso me manter equilibrado. Eu preciso me manter tolerante. tolerante. O tempo todo. Em qualquer lugar. Trabalho, casa, relação, qualquer lugar. Trânsito, escola, redes sociais. A gente sempre fala disso aqui. É um espetáculo. É um espetáculo. Mas a gente não sabe usar. Onde é que a gente está se sintonizando aqui na rede social? Quando eu digo nós, não somos nós aqui. Nós como planeta. Onde é que nós estamos nos sintonizando? O que é que mais vem de hoje no mundo? Vocês sabem, né? Sexo e violência. É isso aí que explode. Todo mundo ganha dinheiro com isso aí. Você liga o jornal hoje, se não estiver dando uma notícia ruim, muda de... Vamos ver outro programa, né? Vamos buscar um outro programa aqui que tenha mais desgraça. Pinga sangue na TV. Jornal impresso vende pouco. Vai na Baixada Fluminense e vê se jornal impresso vende pouco. Toda banca tem vários jornais. E o que está estampado nas fotos desses jornais? Morte, assassinato, roubo, estupro e sexo. E vendem porque se imprimem e colocam na banca é porque está vendendo. Essa é a condição. Então, aonde nós estamos nos sintonizando? A gente tem que aprender a usar. aqui a gente tem informação do mundo inteiro. A tecnologia é uma coisa absurda. O avanço das redes sociais, das empresas, isso pode trazer um benefício danado para a divulgação da doutrina. Valéria estava falando. Quantas frentes de divulgação hoje existem? Se estivéssemos vendendo sexo, teríamos 50 mil seguidores, 200 mil seguidores. e tem 1.500. Por quê? Porque a gente está vendendo evangelho. Não vendendo, nesse sentido de angariar dinheiro. Vendendo de divulgar. Então, a gente tem que pensar nisso. Para a gente ter esse equilíbrio, para a gente ter essa tolerância, para a gente ter paciência, a gente precisa saber aonde nós estamos nos sintonizando. Chico Xavier, mensagem de André Luiz psicografada por Chico Xavier, Chico Xavier diz o seguinte, evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis, faltou os incontáveis aqui, e está diante de milênios sem fim. Vamos parar para pensar nessa frase? você, você, cada um de nós aqui, já vivemos séculos incontáveis. A nossa trajetória, a nossa energia começou lá no mineral. E essa energia vem transmigrando aí entre os reinos até despertar no ominal. Quanto tempo nós já estamos no reino nominal, conscientes, com a inteligência desperta, há quantos séculos nós somos quem somos hoje? E quantos milênios para isso acabar? Se acaba um dia? isso não gera impaciência em vocês não? Ansiedade, ansiedade, que é um sintoma da falta de paciência. Se a gente parar para pensar nisso aqui, a gente fala, rapaz, o negócio é complicado, né? Como é que eu vou me adaptar aos milênios que vêm pela frente? a gente não precisa pensar nisso, basta a gente saber que existe, basta a gente acreditar. Eu costumo dizer o seguinte, independente da nossa crença, independente da gente acreditar ou não, a verdade vai ser sempre a verdade, e a verdade é uma só. Talvez alguns fatos, a gente possa não ter tanta razão, existem alguns fatos que a gente tem notícias, mas não tem estudos, é assim na ciência e assim na religião. Muita coisa, a gente trabalha com informações que nos chegam, muitas percepções, para quem tem uma mediunidade espetacular, que ouve, que vê, que tem um acesso melhor à espiritualidade, consegue perceber algumas coisas com mais facilidade que as pessoas que não escutam, que não veem, que não têm a percepção aguçada, têm mais dificuldade para crer, para acreditar, para perceber as coisas. Essa diferença entre as pessoas ditas comuns, porque médium todo mundo é, qualquer dia a gente fala sobre mediunidade, já falaram, deve ter tido palestra, na medida de que todos nós temos um anjo de guarda e esse anjo de guarda nos inspira, nos aconselha, em algum momento, a gente só tem que buscar essa afinidade maior, essa proximidade com esse ser que está sempre próximo de nós, buscando nos aconselhar. Todos nós aqui temos pessoas que gostam da gente, seres espirituais, a gente chama de anjo de guarda. aqueles ruins, acreditem, também tem, eles também tem, aqueles bandidos, os ladrões, os assassinos, todos eles têm pessoas, espíritos, que trabalham pelo progresso deles, só que eles não se sintonizam, eles são impacientes, eles não têm tolerância, não se mantêm equilibrados, não creem, e por eles serem assim, a verdade deixa de ser verdade, jamais, são julgados pela mesma lei, as leis naturais, as leis que nos regem, se a gente acorda de manhã e tem um pensamento ruim, e já acorda irritado, muito provavelmente o nosso dia está destruído, pode ser que a gente já inicie o dia com uma dor de estômago, com uma dor de cabeça, com desequilíbrio emocional, às vezes a gente desce e passa pelas pessoas na rua, nem cumprimenta, não vê, isso é muito comum no dia de hoje, dentro da casa espírita, se você encontra uma pessoa que fala devagar, que conta muita história, você senta do lado dela, você a escuta pacientemente? Escuta ou não? Não? Mais ou menos? Escuta, né? E na rua? Você está lá no meio da Alberto Brown caminhando, vem aquela senhora andando devagarinho, que ela gosta de contar história, fala lento, devagar, você olha assim e fala meu Deus do céu, o que que eu faço? Você atravessa a rua, você se esconde, entra numa loja, qual é a atitude? Se a gente tiver com pressa, né? Mas é importante a gente pensar nisso, porque são nesses pequenos detalhes que a gente faz o exercício da paciência. Na questão 530 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, não podem os espíritos levianos, exombeteiros, criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? serão eles numa palavra os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem e vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Isso é muito interessante, porque a pessoa às vezes quando começa na doutrina espírita, quando inicia, né? Eu já ouvi isso demais, tem a mania de colocar a culpa de quase tudo nos espíritos. Se não for nos espíritos é em Deus. Né? Ah, não fiz a prova, não passei porque Deus não quis. Gente, não passou porque não estudou, não passou porque às vezes estudou, mas ficou nervosa na hora da prova, não passou porque não teve competência para fazer. Agora, porque Deus não quis, algum pai quer que o filho não se dê bem, que não dê certo a sua vida? Claro que não. Agora, se existe, se existe esses espíritos levianos e eles causam esses embaraços de alguma maneira, por que eles causam esses embaraços? Porque a gente de alguma maneira permite. De alguma maneira, a gente está abrindo a porta. De alguma maneira, a gente está dando oportunidade para que isso nos afete. É claro que existem provas que nós as escolhemos e de alguma maneira elas têm que ocorrer. Mas a gente não pode culpar o tempo inteiro esses espíritos levianos e zombeteiros por qualquer problema na nossa vida. Nós somos causadores dos problemas. A responsabilidade daquilo que acontece na nossa vida é nossa, toda nossa. Em qualquer condição. Se a gente passar a entender e aceitar isso, a vida torna-se mais simples e mais fácil. Porque a gente vai parar de culpar os outros. A gente vai parar de transferir problema. A gente vai passar a se preocupar mais com essa questão aqui. Vamos estar mais atentos, vamos estar mais equilibrados, vamos ter mais tolerância em qualquer situação da nossa vida. Na questão 740, Kardec pergunta, não serão os flagelos que são as calamidades, as pragas, tormentos, pandemia, igualmente provas morais para o homem por pôrem-no abraços com as mais aflitivas necessidades, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação. Então vejam vocês, olha, a paciência, essa questão 740 não faz parte de um estudo que Kardec busca falar sobre a paciência. Na verdade ele faz parte de um estudo sobre influências, mas a paciência está inserida no nosso dia a dia em todos os aspectos. Quando lá eles falam de tolerância e de caridade, tem a questão 886 do livro dos espíritos que Kardec pergunta como é que Jesus entendia a caridade? A tolerância está lá inserida, o perdão está lá inserido. Então nós estamos o tempo inteiro sendo sinalizados da necessidade de nos mantermos equilibrados. percebam isso no dia a dia de vocês. A continuação desse capítulo 9 do item 7 do Evangelho eles fazem um alerta olha o que eles falam para nós sede pacientes a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo e aí eu vou citar novamente a questão 886 como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência indulgência e perdão benevolência é o que? Ser bom sem esperar retorno indulgência no sentido de tolerância ser indulgente com as pessoas ter tolerância buscar o entendimento buscar compreender o próximo saber que numa situação futura podemos ser nós ali e perdão a gente é muito bom para receber perdão quando alguém vem pedir perdão é ótimo né? mas como é que nós estamos na hora de pedir o perdão da pessoa de assumir um erro de saber que nos equivocamos a gente tem facilidade nesse processo a gente consegue pedir perdão com facilidade a gente consegue identificar um erro cometido com outra pessoa se a gente deitar hoje a noite e buscar lá no fundo da consciência e descobrir que nós precisamos nos reconciliar com alguém amanhã ou despertar a gente vai buscar essa reconciliação nós somos assim a gente consegue fazer isso com facilidade mas a gente precisa fazer porque a gente tem que viver bem e sanar os problemas para que a gente tenha uma boa morte gente a gente vai desencarnar a gente vai morrer não há como fugir desse processo tem gente que não gosta de falar sobre discutir sobre a morte mas é muito natural é um processo natural na nossa vida em algum momento ela vai acontecer para todos nós e a gente vai estar frente a frente com a nossa consciência os erros cometidos as horas perdidas o tempo perdido as pessoas que magoamos imagina você chegar do lado de lá e ter que recomeçar tudo de novo naturalmente que isso vai acontecer isso vai ocorrer a gente vai precisar renascer mas para cumprir outras tarefas não deixar de renascer para refazer alguma tarefa que a gente estava a caminho essa dor moral que aflige as almas os espíritos é muito muito dilacerante a dor moral é muito pior do que a dor física então quando eles nos chamam atenção a paciência é uma caridade deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas mas é necessária e talvez seja o primeiro passo para a gente poder dar outros passos nessa seara da caridade como ela falou do laje precisamos no laje de dinheiro precisamos dessa caridade dessa energia monetária estamos em dificuldade no laje a gente tem que divulgar e falar isso para as pessoas precisamos de dinheiro precisamos do biscoito precisamos das fraldas mas precisamos de dinheiro além dos 65 internos e a população de Friburgo ajuda muito quando a campanha do quilo passa as pessoas fazem doações diariamente a gente recebe alimentos mas existem outros 65 funcionários que recebem salário são pagos cada um funcionário desse tem dentro da sua casa outras 3 ou 4 pessoas quantas pessoas são? 200 pessoas ligadas a esse grupo de 70 funcionários então é um passo e as vezes a pessoa acha vou doar 30 reais 20 10 doe doe porque vai ajudar o seu 10 junto com outro 10 com outro 20 com outro 30 com outro 100 com outro 50 e a gente fecha o dia e olha lá entrou 5 6 7 8 10 mil então a gente tem frente para trabalhar eu estou falando do Lajp é uma realidade mais próxima da gente nós tivemos em janeiro uma despesa de 372 mil reais fevereiro 354 mil reais março 360 mil reais estamos em abril nada recebemos até agora de nenhum órgão público e como é que se mantém se não for o que os espíritos chamam aqui de esmola então é uma frente é uma oportunidade precisamos exercer se você não tem paciência ainda para auxiliar de uma maneira mais direta faça sua doação você vai estar iniciando um processo de caridade mesmo que você dê aquilo que lhe sobra pelo menos você está dando um bom destino melhor do que gastar com bobagens né outra há porém muito mais penosa e conseguintemente muito mais meritória a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem a prova a paciência por isso que eu perguntei se alguém tem parente difícil porque é dentro do lar que a gente começa esse exercício como é que a gente quer que as pessoas amem se elas não aprendem a amar dentro de casa como é que a gente quer que as pessoas respeitem os idosos se a gente não ensina que eles precisam respeitar os idosos como é que a gente quer que as pessoas sejam tolerantes se a gente não tem tolerância são questões simples do dia a dia mas a gente precisa exercitar gente porque de qualquer maneira nós seremos de alguma maneira cobrados por isso e não teremos um juiz na nossa frente é bom que a gente saiba disso a nossa consciência ela faz todo o papel todo o papel ela julga condena dá a sentença e acabou a gente não consegue escapar porque nós estamos vivenciando isso nós sabemos os nossos erros para finalizar porque vocês já exerceram bastante a paciência hoje de vocês né no evangelho segundo espiritismo no mesmo capítulo item 7 a vida é difícil bem eu sei compõe-se de mil nadas e eu acho essa comparação interessante porque ele fala compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinete mas que acabam por ferir porque que eles dizem que a vida é difícil e se compõe de mil nadas primeiro porque ele já está enxergando o processo de um ponto diferente do nosso e ele sabe que tudo isso que está acontecendo são coisas tão simples que a nossa fé supera tudo isso problemas pequenos de relação no dia a dia tão fácil de resolver uma conversa às vezes você soluciona um problema que está durando anos um abraço um aperto de mão um sorriso uma ligação um zap para a pessoa hoje em dia a facilidade das redes sociais e às vezes a gente não faz por isso que ele diz aqui ó compõe-se de mil nadas mas de outras tantas picadas de alfinete que acabam por ferir se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que por outro lado recebemos a gente tem que mudar o olhar se algo nos incomoda vamos olhar para o outro lado quanta coisa acontece na nossa vida de bom quantas pessoas que nos cercam que são boas que colaboram que se preocupam conosco havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores porque muita gente acha que sofre demais mas é uma condição nossa a gente tem muito mais facilidade muito mais facilidade em olhar para o ruim do que valorizar o bom mas isso é porque nós estamos muito mais próximos do nosso princípio evolutivo do que do nosso objetivo então é muito comum que a dor nos incomode muito mais do que uma alegria eu já falei isso aqui uma vez você ganha mil reais hoje você faz um trabalho ali o cara te paga mil reais você bota no bolso mil reais chega em casa você tira vai contar novecentos acabou você vai sofrer porque perdeu cem você não vai pensar nos novecentos que estão ali você vai se lamentar vai excomungar porque você perdeu aqueles cem reais e você não sabe aonde é o que a gente vai valorizar porque nós vamos focar sempre no negativo a grande maioria é assim não estou dizendo nós não aqui ninguém faria isso mas a grande maioria faz isso é assim então a gente tem que aprender a valorizar pô perdi cem é não sei aonde mas pô sobrou novecentos vamos tocar o barco né havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte bom eu espero aí que a gente tenha trazido algumas reflexões né porque o objetivo além de consolar é também incomodar um pouco né fazer com que a gente reflita com que a gente pense que a gente possa mudar nossas atitudes aí no dia a dia certo muita paz aí até a próxima muito bom cabeça quente tanta coisa que a gente